de ultrapassá-los. Já vivi muitos problemas, muitas dificuldades. E eu lembro que em abril, na Semana Santa, na segunda-feira, na segunda-feira da Páscoa, minha mãe estava comigo. Eu estou três meses sem minha mãe. E não é fácil. Mas Deus deve ter um propósito na vida da gente, porque eu já perdi pai, irmão, irmã. Perdi tanta gente esses dois últimos anos. Mas estou aqui firme, tentando oferecer pra Caxias aquilo que é de melhor. E a gente faz como sempre fez, o Natal que foi criado na nossa gestão. O Natal que trouxe tantas coisas bonitas pra Caxias. Abrimos o Natal no...